Então vamos familiarizar com a nomenclatura que vai ser usada A nomenclatura do livro texto Depois que a fonte de informação é representada por uma sequência M aqui em negrito Com vários desses símbolos M1, M2 e assim por diante O código convolucional atua nessa sequência E gera uma outra sequência Notem que essa sequência U Então ela é chamada de sequência de palavras código E ela é gerada a partir do M Mas diferentemente daqueles códigos de bloco Não vai ser mais pela multiplicação Ou seja, a gente não tem mais aquela matriz geradora Multiplicando o vetor de entrada blocado Pela matriz geradora para obter a palavra código Não, esse é um processo contínuo Através aqui dessa convolução que a gente vai ver mais adiante E essa sequência então de palavras códigos é repassada ao modulador O canal então é transmitido E aí aqui é feito o processo inverso no receptor Mas percebam que para cada palavra código Eu tenho aqui uma que a gente chama de branch word Que seria o que compõe uma palavra código E aqui a gente já vê em bits Ou seja, cada uma dessas palavras códigos tem n Esse n minúsculo bit Então lembrem que eu faço o meu raciocínio Como se eu tivesse aqui K bit de informação Sendo convertidos para n bit Na minha palavra código Então essa palavra código Se eu fizer um zoom Por exemplo, iésima Ela é formada pelo bit 1 da iésima palavra código Bit j até o inésimo bit da palavra código i E vai ficar mais claro Porque nós chamamos de branch E isso vai aparecer Quando a gente descrever, por exemplo Esses códigos Usando uma treliça E aí esse ramo Essa palavra de ramo Ela vai aparecer Porque justamente na treliça Essas que são as branch words Vão ser associadas aos ramos Que a gente vai estar vendo na sequência Mas só então para garantir entendimento Vejam que o u Seria aqui a nossa palavra código Uma sequência deles é usada em negrito Para designar Que é uma sequência de palavras códigos E aí se você fizer uma observação De uma palavra código específica Vai enxergar os bits Aqui que compõem essa palavra código Então notem De vez de chamar de palavra código Vai ser mais conveniente Chamar isso daqui de branch word Mais adiante Pois bem Aqui no receptor Então o demodulador Obtém uma sequência Essa sequência Pode ser, por exemplo De já Bit No caso de Eu ter o demodulador saindo Com hard decisions Ou seja, zeros e uns Já poderiam estar aqui Com também a possibilidade De eu estar saindo números reais Mas o fato é que eu Posso observar Que cada uma dessas Minhas Branch words Aqui no receptor Tem um paralelo Com a Minha branch word Aqui no Termsor Porque cada uma delas É formada por também N bits Certo? Então de novo O negrito é formado É usado para Indicar a sequência Então essas Que a gente Costumava chamar de Palavra código Vão acabar sendo Chamadas de Branch words Pela Descrição sistemática Que a gente vai ver Adiante Entreguiça E aqui a gente Vê os bits Digamos Formando cada uma Dessas Branch words E aí O Decodificador Ele vai basicamente Extrair a estimativa Dos Símbolos de Entrada Os símbolos transmitidos E aqui esses símbolos Estão representados Com chapéu Porque obviamente Devido aos erros No canal Eles podem não ser Os mesmos Do que os transmitidos E aí